Música Gente, eu estou aqui há um tempão no calor esperando esse ônibus, eu estou até cansada. Mas tudo bem, porque agora a gente tem uma nova opção de transporte no fundão. As bicicletas do projeto Integro FRJ do Fundo Verde. É um projeto piloto, nós começamos com um número ainda menor de bicicletas, 60 bicicletas, com 8 estações. O horário de funcionamento, a gente pensou na questão de segurança no campus, né? A gente acredita que até o próprio projeto, todo mundo utilizando, circulando, vai ajudar a aumentar a segurança. Mas, por enquanto, o projeto na noite, até as 10 horas, ele vai ser encerrado, as bicicletas são recolhidas e guardadas e colocadas bem cedo de manhã, por volta das 6, 6 e meia da manhã. É bem importante frisar também que esse projeto é todo movido a energia solar, né? A gente tem uma torre de energia solar. Então, assim, o funcionamento todo depende desse fornecimento de energia. O aluno ou funcionário vai baixar o aplicativo Integro FRJ, ele vai se cadastrar com a matrícula, todos os dados, perfeitamente, direitinho. E aí ele vai receber um e-mail de confirmação. Nesse e-mail ele vai dar seguimento ao cadastro e já está apto a utilizar as bicicletas. Eles podem retirar de uma por vez, na verdade, né? E utilizar por 45 minutos e devolver em qualquer uma das 8 estações que nós temos aqui na UFRJ. Não, eu achei bem fácil. Eu fiz, levei no máximo de 1, 2 minutos fazendo cadastro. O ônibus aqui no UFRJ sempre foi um problema, né? O interno, principalmente aqui dentro do fundão. Sempre vinha muito cheio, quando não demorava e tal. Então, a ideia da bicicleta ajudou bastante a gente. Deu uma... acho que vai ajudar a dar uma desafogada na locomoção dentro do fundão. Esperar ônibus? Estou fora. Pego minha bike e vou embora. Eu sou Gabriela Morgado, para o TJ-FRJ. E eu sou Gabriela Morgado, para o Rio de Janeiro.